Olá pessoal, bem-vindos ao canal CM Tutoriais. Se é novo por aqui, deixe o like e se inscreva no canal. Também ative o sininho para receber as notificações. Assim estará sempre acompanhando as novidades do canal e vídeos novos. Hoje trago mais uma dica de informática para você. Se você está com esse tipo de problema aqui, eu vou aproximar. O Wi-Fi não conecta, por jeito nenhum. De modo algum ele conecta. Se você aciona aqui e não faz a conexão, você pode ter um problema aqui do Wi-Fi. Ele tem as teclas aqui de atalho, FN e F12. Você pressiona e também não ativa o Wi-Fi. Continua com aquele X vermelhinho aqui no sinal do Wi-Fi. Nesses casos aqui, é problema na placa. Eu vou desligar ele aqui e mostrar para vocês uma dica super valiosa que você pode estar resolvendo o problema do Wi-Fi interno do notebook. Ele vai desligar aqui. Enquanto isso, a gente já pode fazer a desmontagem aqui. Deixa eu ver se ele desligou. Está encerrando. Mas é um recurso aqui que você vai estar resolvendo esse problema. Desligou. A gente vem aqui. Deixa eu desconectar a bateria. E depende do modelo. Esse aqui é um compact. Eu tenho acesso facilmente à plaquinha do Wi-Fi. Se encontra aqui. Tem outros modelos que talvez você tenha que desmontar a carcaça toda. Mas esses mais antigos, você tem os compartimentos aqui para fazer a desmontagem do local desejado. A gente vem aqui. Eu vou soltar a plaquinha do Wi-Fi. E aqui é o seguinte. Soltá-la. Procedimento muito simples. Vale para a maioria dos notebooks. Aqui você tem a parte traseira aqui. A parte de trás da placa. E a gente vai isolar o segundo contato aqui. Tá? Depois desse chanfro aqui. Opa. Depois desse chanfro aqui. A gente vai isolar esse segundo contato. Esse contato aqui, pessoal. É onde vem a habilitação lá do Super AI ou do sinal do Wi-Fi para ficar ativo. E pode ser um problema lá do sinal do Super AI ou algum componente entre o caminho aqui do Super AI ou até a pinagem aqui do notebook. Para resolver isso é muito simples. Você precisa de uma fita isolante aqui. Um corte que você vai fazer bem fino. Tá? E a gente vai isolar. Opa. É um pouquinho chato. Mas a gente vai isolar o segundo ponto aqui, ó. De contato, ó. Você corta bem fino. Tenta posicionar. É a parte mais chata do procedimento. Esse aqui. Mas eu consegui isolar, pessoal. Tá vendo? O segundo ponto, tá? Contando aqui. Um. Dois. Aí continua três. Quatro, né? Mas tranquilo, ó. Opa. Escapulhou. Você precisa só isolar aqui. Do outro lado não tem problema, tá? O importante é esse lado aqui. Você vai colocar de uma forma que fique isolado aqui. Então, feito isso, vamos conectar aqui a anteninha, o cabo da antena. Muito cuidado nessa conexão aqui. Ela é chatinha mesmo, viu? Tá conectado. Tá isolado aqui. E vamos encaixar agora a plaquinha. Encaixou a placa. Deixa eu parafusar aqui o... A plaquinha. Esse caminho aqui fica aqui atrás. Ok, pessoal. Vou deixar assim aberto. E vamos ligar o notebook. Vamos aguardar aqui e ver se ele vai reconhecer o Wi-Fi agora, tá? A dica é muito simples e funciona na maioria dos notebooks, tá, pessoal? Você fazendo isso, ele vai ficar habilitado o sinal de habilitação do Wi-Fi. Vai sempre ficar on, tá? É simplesmente isso, tá? Pode ser algum problema, como eu falei lá do Super AIO, algum problema na placa dessa trilha até esse contato aqui do Wi-Fi, que pode estar com algum problema, não está enviando o sinal corretamente. Nós vamos ver aqui. Deixa eu aproximar aqui. Ele está iniciando aqui. Vamos aguardar para ver se ele conecta. Automaticamente o Wi-Fi, se ele vai reconhecer. Vocês vejam que eu não fiz nenhum tipo de combinação de teclas aqui, o F12, para ativar. Simplesmente só colocando aquele isolamento naquele contato. Agora ele está carregando. Pronto, ó. Já está conectado no meu Wi-Fi, gente. Simples, tá? Muito simples aqui o comando, tá? O mouse aqui, agora que eu achei. Vocês veem que estão acessando a internet. Agora, achou aqui, ó. O meu roteador e já está conectado. Tá, pessoal? Simplesmente isso, tá? Resolveu o problema. Tá? Se vocês tiverem algum problema igual, vocês façam esse procedimento que vai resolver. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Compartilhe aí com seus amigos, tá? Vamos fazer esse canal crescer. Sempre vou trazer dicas para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.